A união das freguesias de Montalegre e Padroso deseja a todos os habitantes e imigrantes boas festas e um próspero novo. Eu, Daniel Reis Afonso, Presidente da Junta da União de Freguesias de Viado Baixo e Fregidelas, venho desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. A minha mensagem de Natal vai para todas e todos os borrosões, em especial para aqueles que se encontrem a passar uma fase de maior fragilidade, seja por motivos de doença, seja por motivos de desemprego, seja por qualquer outro infortúnio que lhes tenha tocado à porta. Nestas comemorações natalícias é importante a união entre a família e os amigos, favorecimento de valores tais como a amizade, a fraternidade, a alegria e a união. Faço votos de que todos tenham um bom e um Feliz Natal, em companhia daqueles que mais amam, e um Feliz Ano de 2016, que seja sinónimo de melhor qualidade de vida. Aproveito ainda a oportunidade para aqueles que façam viagens, que se loquem àqueles aos seus locais onde vão passar o Natal e a passagem de ano, que o façam em segurança, que tomem as devidas cautelas e que ajustem a velocidade àquilo que são as condições da via e as condições atmosféricas. Mais uma vez reitero, desejando a todos e a todas um Feliz e um Santo Natal e um ótimo ano de 2016. A Farmácia Canedo e todos os seus colaboradores desejam a todos Montalegrense e a todos os utentes um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. A Casa de Sol e de Chuva deseja a todos os clientes um Santo Natal e um Próspero Ano Novo de 2016, que seja tão bom como o 2015. A Torticultura de Montalegre deseja a todos os amigos e clientes um Bom Natal e um Feliz Ano Novo e uma boa pesca para 2016. Em nome do Montalegre Hotel desejo a todos os clientes, funcionários, colaboradores e fornocessores um Feliz e Santo Natal junto dos seus familiares e umas ótimas entradas. Larmo de Serena de Serraquinhos deseja a todos os utentes, familiares e amigos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo! Em nome da Altura Dinâmica, queremos desejar a todos um Bom Natal e um Próspero Ano Novo. A Garagem Alto Pires deseja aos seus estimados clientes e amigos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo. Feliz Natal! Daqui fala José Maria Gomes, mais conhecido José da Pestraria. Deseja a todos os amigos do Conselho de Montalegre e de todo o mundo o Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Cheio de alegria, paz e amor e saúde para toda a gente. O Restaurante Alunfeira deseja aos nossos clientes e amigos e fornecedores um Bom Natal e um Próspero Ano Novo. O nosso Intermaché de Montalegre deseja a todos os clientes, fornecedores e funcionários um Santo Natal. Um ano 2016 cheio de saúde e prosperidade. Em nome da equipa da Único Novo Momento, desejamos a todos os nossos fornecedores, clientes e amigos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo. E já agora, uma vez que estamos em época de frio, façam-nos uma visita e venham ver aquilo que de melhor nós temos em Burel para nos agasalharmos neste tempo. Desejo a todos os clientes e amigos um Santo Natal e um Próspero Ano Novo, cheio de felicidades e tudo o que desejarem. Isto são os votos sinceros da Oribuzaria Gomes. Bem-aja! Camasd'Água.net deseja a todos os clientes, futuros clientes e amigos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo. Um ano 2016 com muita saúde e bom descanso, de preferência, numa cama d'água. A Sampateria Madeira deseja a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo, cheio de muitas prendas para toda a gente. Principalmente para aqueles que mais precisam. Um Bom Ano e um Feliz Natal. Olá amigos da D.B. Barroso. Como reparais, o tempo já passou tão depressa, já estamos outra vez na época do Natal. Vamos em primeiro lugar, gostaria de que agradecêssemos a Deus mais um ano que fica para trás, com as suas coisas boas, com as suas coisas menos boas. E esperemos que agora, no próximo ano, venha um ano ainda melhor, com uma vida mais bonita, mais rica, para este ano que agora vai chegar. Neste Natal, em primeiro lugar, gostaria de vos lembrar que Jesus, este cenário bonito que está aqui à minha direita, é o Emmanuel. Diz-nos muito bem a liturgia que é o Deus connosco, o Deus que está aí connosco, no meio de nós. Era bom que nós o acolhêssemos como amigo, companheiro, mas sobretudo como salvador. Algo que é importante que recuperar no mundo atual é a fé. Eu noto que, infelizmente, a fé já tem muito pouco valor na vida de muita gente. Habituámos-nos só a pensar no bem-estar, no materialismo. Temos uma sociedade marcadamente individualista e egoísta atualmente. E reparamos que estamos a ficar muito vazios. Aliás, até se decretou em muitos ambientes que ser moderno é deixar a fé para trás. E, em troca da fé, o que é que nos deram? Não nos deram nada. Por isso seria bom que recuperássemos a fé, porque a fé também nos traz um conjunto de valores que nos humanizam, que nos ensinam a viver melhor a vida, um conjunto de valores que nos aproximam mais uns dos outros e, sobretudo, que nos põem em contato com o Deus que é a fonte da nossa vida. Por isso seria bom que neste Natal cada um de nós, em família, meditasse que seria bom recuperar a fé. De novo voltar a recuperar um valor tão importante na vida, que dá sentido e conteúdo e densidade à vida. Este Deus menino veio até nós para ser acolhido, para ser acolhido no dia a dia e para melhor nos ajudar a viver. Agora resta-nos a cada um de nós, certamente, acolhê-lo e confiar nele e segui-lo com muito amor no dia a dia. Em segundo lugar, gostaria de vos lembrar que estamos a viver o ano da misericórdia que o Papa Francisco decretou. Um ano importante. Um ano para refazermos a nossa relação com Deus, para acolhermos e aprofundarmos a misericórdia que Deus nos tem e depois nos tornarmos nós também agentes e instrumentos desta misericórdia para com os irmãos, para com as pessoas que encontramos no dia a dia da nossa vida. E que melhor exemplo de misericórdia podemos ver, se não no presépio, onde vemos este Deus que, por amor à humanidade e a cada homem e a cada mulher, encarnou, se dignou a fazer homem, a fim de melhor nos amar. Então vamos fazer um esforço para que, durante este ano de misericórdia, possamos refazer a nossa relação de amor com Deus. Deixar que este amor a Deus venha ao coração de cada um de nós, enriqueça e aprofunda a nossa vida. E vamos fazer um esforço por combater o individualismo, o egoísmo, a indiferença que reinam no mundo de hoje, que infelizmente desumanizam até nós mesmos e a vida do mundo em que vivemos. Façamos um esforço por viver a misericórdia, por intensificá-la. Lembro-vos das obras de misericórdia que devemos colocar em prática todos os dias e que realmente seja um ano bonito para que a nossa vida se torne mais vida a partir da misericórdia de Deus. Lembro-vos que a grande vocação do ser humano é o amor. Que o amor esteja no centro da nossa vida durante este ano da misericórdia. Espero que as vossas famílias estejam muito bem, que vivais um Natal feliz na companhia da vossa família e dos vossos amigos. Espero também desde já e desejo-vos um ano rico em muito amor, rico em muita fé, rico em muita paz. Bom Natal e um bom ano para todos.